O GDP, o largo tempo, o Banco Central, a base de sua estimação, o GDP que tem, está mais bom, de qual realmente o país está a produzir. Em nota 4.8, a base de qual o Banco Central, a sua estimação e o Corabón, não está por outro tampouco, mas o Banco também está a guarda de conta nacional aqui no país Aruba. Pero a UE está 13 com esse resultado, com o nosso país, o seu GDP está mais alto. Está 5.4 bilhões, no caso aqui não, 5.471 bilhões, e não é 4.8 bilhões. Para que informação aqui está importante, para sobre o seguro, é só que tem informação que não estárvamos, também, agora, vai tratar o rato de qual está vira e deve do seu país. É discrepanha, com o tempo, entre as cifras que há largo tempo que nós tomamos, e também as cifras de crescimento econômico. E agora, nós temos que ir para o futuro, para o futuro, para o futuro, e para o futuro, para o futuro, em 2015, tem diferença de uma roupa grande. E isso aqui está dizendo que, por muito tempo, nós temos uma cifra que nós temos que usar, mas agora que não tem esse exercício aqui, nós temos que ter realidade também, de qual está para o nosso país. Nós temos que ter cifras, para promover, depois de um ano de um país aqui, nós temos que ter cifras reales da nossa economia. Isso aqui está ajudando nós, quando nós vamos formular o manejo mais melhor. Mas nós não estamos trabalhando com a estimação, não, nós estamos trabalhando com a cifra correta. Macroeconômico, aqui é o nível mais alto. É importante, porque isso aqui está ajudando nós com a credibilidade financeira do nosso país. Isso vai ajudando nós, agora, quando nós temos que discutir com a instância internacional, que está evaluando, mas também para nós discutirmos com a coluna de supervisão financeira, com o nosso país. Dizendo que o governo já rouba, agora que não pode delinear, tem todos os espaços, passando por raios, delinear, e caminha real, caminha no nosso canário, o governo há bem, com o qual está, e memorando um financiero econômico, no qual nós temos que ficar um caminha com a nossa baicana, para a direção financeira e econômica do nosso país. Está um caminha largo, mas agora que nós temos que ter uma informação aqui, que também nós temos que ter um caminha aqui, que vai estar mais corta, de o qual nós aprenderá de ver o resultado de exercício aqui, que nós temos que ter um caminha nacional.